salve amigos aqui é Mauro Rezende falando no canal vivendo com abelhas hoje vou tá falando um pouquinho para vocês sobre agrofloresta sobre a minha mini área de reflorestamento vou estar mostrando também aqui um pouco da montagem do berçário da expansão do berçário para produção de rainhas de futuras rainhas f1 e f0 então já aproveita e deixa aquele like em gostar do vídeo se inscreve no canal que não é inscrito e vamos ao vídeo estou aqui na área de mini reflorestamento fazendo aqui esse pedacinho menor que uma agrofloresta tem bastante flores aqui para as abelhas já é voltado à pasta pícola mais ou menos quatro anos que estou formando vou mostrar para vocês o pé de goiaba que eu plantei há quatro anos a gente pede abacaxi aqui que é para corrigir a acidez do solo aprendi com o Ernest lá o abacaxi é o pioneiro para corrigir a acidez do solo sem precisar aplicar muito calcário tem bastante abacaxi por aqui plantado não sei se dá para ver é que o solo era muito ácido eu não plantei não coloquei calcário era só capim aqui pode ver que está formando já devagarinho a área de reflorestamento aqui era só capim depois eu vou mostrar as fotos ali que eu tirei com meu filho ali no início aqui nessa parte aqui que era só capim aqui está o pé de goiaba que eu plantei três anos vou mostrar as goiabas para vocês já já tem um pé de embaúba aqui ó é pioneiro então é intercalado tem pitanga ali tem várias frutíferas mas bem espalhada é o foco aqui é pasta piccolo então muita coisa que vai sair conforme for fechando claro essa goiabeira interessante que ela foi de polinização cruzada não foi de enxerto ela veio de uma goiabeira que já era pera só que de semente até também fora da época de goiaba que goiaba aqui não é junho não nem julho não mas esse ano deu é para a gente ver que ela é perfeita sem uso de nada eu filmei aquela goiaba foi daqui tá carregadinho de goiaba aqui todas perfeitinhas sem nada sem nem sacar nem saquei já colhi umas quatro ou cinco aqui os passarinhos também andaram colhendo algumas eu deixo que a espalha semente né eles comem a semente da goiaba mas não digerem fazem o reflorestamento por mim por isso é importante a zimbaúba para eles usarem a zimbaúba de puleiro e está semeando mais planta para a gente aqui que linda e perfeita é outra bonitona ali em cima ali ó e mais pequenininhas aqui ela vai dar flor de novo agora em setembro que a época de dar flor aí tá no meio aqui da arueira que foi plantada há três anos também em arueira aqui tá no meio das plantas aí que goiaba bonita aí é importante sair agrofloresta é uma planta defende a outra mas cara o cheiro e você produz tudo a biodiversidade controlando sem necessidade nenhuma de uso de agrotóxico aí você pode intercalar aqui café cacau que você imaginar que fica no meio da floresta várias frutas da amazônia lá do parar qualquer coisa que você quiser inserir na água floresta que dê frutos provavelmente no meio da biodiversidade de várias espécies ela vai dar sem precisar de uso de nada então isso que é o problema da monocultura você atrai o inseto para uma cultura só atrai todas as pragas para aquela cultura quando você tem várias culturas você tem um controle tem certo se você tem pássaros que eu falar nisso o pássaro que o que fez aqui deixou só um pouquinho da goiaba não é importante o passo é importante ele come as pragas que atacam a goiaba nessa goiaba eu prefiro dar duas três goiabas para o pássaro e me servir de indicador aqui ó essa aqui tá protegida aqui ó o passarinho veio e deixou essa pra mim deixou várias né é importante o passo ele tá controlando ele comeu uma levou semente e deixou uma aqui pra mim então isso é importante a natureza nós afinal nós viemos dela né e preservar ela é a nossa total obrigação porque sem ela nós não viveremos muito tempo ou não viveremos como é uma espécie em conciliação com o meio ambiente e sim uma espécie que mais devasta o meio ambiente vivemos a sexta extinção em massa de animais e plantas até pior que o meteoro se bobear que atingiu a parte da terra estamos vivendo atualmente a maior extinção em massa de animais e plantas na faixa da terra é o guango então esse é o recado que eu queria deixar acho que temos tanta área temos tantas áreas já degradadas pastos sujos e nativos áreas com pasto degradado pastagens degradadas que poderão recuperar o gado mesmo para a agricultura não precisariam devastar mais do que já temos devastado que é muita coisa temos de pastagens de nativos degradados no brasil é uma coisa imensa então vamos pensar nisso não em parar a agricultura monocultura e sim recuperar o que temos destruído aí para o brasil afora já áreas de desmatamento já feitas degradadas uso consciente dos agrotóxicos produtos não peço para parar mas sim para usar de forma consciente diminuir a quantidade é usar de forma mais controlada com mais critério técnico principalmente aí os que não tem apoio técnico nenhum do governo tem mais apoio técnico governo nosso agricultor parece muito aqui eu praticamente eu fiz tudo sozinho aqui com ajuda claro é técnica do pessoal da universidade federal rural do rio mas a mão de obra que foi mim da família então acho que se eu conseguir muitos podem conseguir eu vivo aqui praticamente só das abelhas minha renda hoje atualmente vem toda da apicultura então eu preciso preservar todo apicultura acho que é um amante da natureza eu tenho um amor muito grande pela natureza e pelas abelhas então é o meu pedido minha opinião também por mais consciência ecológica no nosso brasil bom agora aí o espacinho que estou instalando os cavaletes para o novo adversário aquele cavalete que eu tinha mostrado para vocês antes aí tem algumas alguns núcleos de fecundação já em cima algumas coméias também de recria agora estamos no inverno não estou fazendo produção de rainhas porque não tem zangões agora está bem frio aqui e provavelmente só vai começar a produção de rainhas aqui nesse espaço só a partir de final de agosto início de setembro eu vou colocar os ferros são cavaletes coletivo vou aproximar agora mais um pouco para vocês verem um pé de eucalipto que flora em todos os seus zelúcia está com botões esse é pequenininho e estava muito na sombra os botõezinhos e já para florir o eucalipto já de algum tempo mas estava muito na sombra cheguei essa terra do apiário e que eu dei uma cavada aqui vai dar uma reforçada nele acho que a valente que eu já tinha filmado para vocês que eu sou dei aí tem uma beiradinha e para o ferro que vai passar coletivo e não cair é uma cruzeta o o cano aquele que eu coloquei cera aí dentro um pouquinho de cola ali no na garrafa pet de boca para baixo são duas proteções aí os núcleos novamente ali está faltando alguns núcleos vou completar com mais núcleos são núcleos de fecundação aqui a próxima área de reforçamento essa peixe está com bastante frio vou mostrar um pouquinho de florada dessa peixe para vocês estamos no meio da florada dessa peixe aqui as abelhas estão com bastante alimentação natural não estão precisando não tem nem tão ligando para xarope mesmo sendo pequenos núcleos é aquele lance de quando a abelha está com florada ela nem liga para xarope não você pode botar xarope que elas não puxam mas preferem muito mais a florada natural é uma amarelinha italiana na flor do aça peixe daqui a pouco vou filmar uma mais africanizada também trabalhando na mesma flor na mesma florada então esse é muito legal que a abelha não liga muito para o xarope quando ela está com florada abundante por isso que esse pasto apícola que eu formei é muito importante para esse berçário para essas colônias estão em fase de desenvolvimento e coisa linda essa peixe aí bom galera então esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado não esquece de deixar o like quem gostou do vídeo se inscrever no canal compartilhar os vídeos e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aí uma bem mais escurinha trabalhando então é isso aí galera um forte abraço todos fica com deus galera até a próxima tchau 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 E aí